Família de Flávio Miliatti vai processar o estado do Rio por vazar foto do corpo. Olá, eu sou Mayara Macedo e trago os principais destaques desta segunda-feira. A família de Flávio Miliatti vai processar o estado do Rio de Janeiro por vazar a foto do corpo do ator. O artista foi encontrado morto na manhã de ontem em seu sítio. De acordo com o advogado da família, Silvio Guerra, as imagens foram feitas dentro do quarto e divulgadas sem autorização. Caso vença o processo, Marcelo, filho do ator, pretende doar o valor recebido. Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro fez fortes críticas ao jornal Folha de São Paulo. O veículo publicou uma matéria acusando o presidente de interferir na mudança do superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro por interesses pessoais. Segundo o chefe do executivo, ninguém de sua família é investigado e a mudança, na verdade, é uma promoção do atual superintendente, Carlos Henrique Oliveira, para o cargo de diretor executivo. De acordo com a BBC, um estudo de médicos espanhóis detectou um novo sintoma do coronavírus. Trata-se de aeropuções cutâneas que aparecem na pele, principalmente nos pés, e foi nomeada de dedos de covid. Entretanto, um dos especialistas explicou que as feridas só aparecem após a manifestação respiratória da covid, e por isso não é útil para diagnosticar os pacientes. A Arena Corinthians vai ser palco de uma ação social chamada Alive Nation. O evento vai contar com grandes nomes da música gospel, como Fernandinho, Alessandro Villasboas, Tom Carfe, Lume Opedio, Aline Barros, entre outros. Pastores como Douglas Gonçalves e Maurício Marques também vão participar da programação. A meta é conseguir doações de alimentos, bíblias, produtos de higiene e limpeza. A live vai acontecer no próximo sábado, às 8 da noite, e será transmitida pelo canal Corinthians TV. Esses foram os nossos principais destaques. Compartilhe também com um amigo para ele ficar muito bem informado. Obrigado.